E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo X Romário Gamer Medição né galerinha, tamo junto, manda mensagem É nóis Então galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre Fanboys Deve ter uma rimada aí né não Então galera, o seguinte Eu fiz esse vídeo aqui, o PS4 Pro Fake Não aguenta 60 FPS, diz produtora Eu tinha colocado PS4 Pro Fake O mais poderoso do mundo Só que não deu muitas visualizações Talvez porque não estava definido realmente o que é o assunto Na verdade foi Foi mais um sarcástico né O título foi mais sarcástico do que Realmente o que estava no assunto Então aqui eu já defini um assunto Que realmente é o que você está falando na porra do vídeo Então galera Muitas pessoas não gostam desse estilo de vídeo Eu faço vários vídeos no canal, tá ligado? Faço várias coisas aí, várias dicas Grátis EAX aqui, o Airborne Medal of Honor Saldão retrocompatível Momento épico de escrito Essa porra não dá visualização de jeito nenhum Cara, tem vários vídeos Salatinha é foda, retrocompatibilidade aí Instalação interrompida aí de discos Tem vídeos de banimento do console Xbox One Cara, tem coisa pra cacete nessa bagaça aí, tá ligado? Tem falando sobre EAX aí Mad Max aí Comprando na live americana Porra, bastante foda Esse tipo de vídeo Cara, então tem vídeo pra cacete Tá ligado? Tem coisa pra caralho aí Só que as pessoas não gostam, velho Não todas Não todas Mas tem muitas pessoas que gostam, velho Dessa zoeira, velho Que a gente faz aí Com o PS4 Aí de vez em quando a gente dá uma zoadinha Isso é saudável, cara Isso é bacana Só que os fanboys Os verdadeiros fanboys Aqueles que não enxergam a zoeira Eles não gostam Eles vão te criticar Eles vão xingar Eles vão falar merda, tá ligado? E sempre vai ser assim Eu não tô nem aí, cara Se você quiser assistir meu canal assim mesmo Assista, velho A zoeira vai continuar Tem grande diferença de um zoador De um cara, de um fã Tá ligado? De um cara, um fã que gosta de um produto Que zoa o outro De um verdadeiro fanboy Tá ligado? Então vamos dar alguns exemplos aqui Pra você entender o que é um fanboy Pelo menos na minha concepção Se você tiver uma concepção sua Tudo bem Se você quiser compartilhar E colocar no canal aí Tudo bem Se você quiser me zoar Quiser fazer um vídeo me zoando Faça o vídeo me zoando Se eu achar que foi legal a zoeira Eu pego o seu vídeo e coloco aqui no canal Tá ligado? Eu não tenho problema com zoação Eu não ligo pra zoação Eu tenho um problema com falta de respeito Tá ligado? Com falta de respeito Com bobagem Falar bobagem Agora zoeira não é o problema Tá ligado? Então vamos dar um exemplo aqui Desde pequeno Pelo menos uma pessoa normal Gosta de futebol Aí você vai falar Eu não gosto de futebol Então você não é uma pessoa normal Pelo menos as pessoas normais Pelo menos assim A grande maioria gosta de futebol Então quando você cresce Você tem preferência por algum time Seu amigo tem por outro time E nem por isso você é inimigo Do seu amigo Tá ligado? Eu por exemplo Eu sou vascaíno Tá ligado? Sou fredor Cara eu não tenho problema com isso Eu sei que o meu time Tá uma bosta Agora mesmo Tá acontecendo O Vasco tá jogando contra o Bahia E está uma bosta Tá ligado? Está uma bosta E nem por isso eu deixo de zoar os flamenguistas E nem por isso eu deixo Eu quero matar os flamenguistas Eu deixo de ser amigo dos flamenguistas Tá ligado? Eu tenho amigos flamenguistas Eu tenho o Valnei Eu tenho... Ah cara Vamos ficar citando o nome aqui Eu tenho um monte de amigos flamenguistas Amigos atleticanos Amigos cruzeirenses E cara Nós somos amigos Nós não somos inimigos E nem por isso eu deixo de zoar eles Quando o Flamengo ganha Quando o Flamengo perde No caso pro Vasco Quando o Flamengo perde pra qualquer time Como agora mesmo O Flamengo teve uma eliminação Bem cara Bem foda aí na Libertadores Foi bem louco E eu zoei Eu zoei Eu vou zoar mesmo E tem que ser assim Agora eu encontro eles na rua Eu vou conversar de boa Eu vou tomar uma cerveja Eu vou tomar uma cachaça Eu vou tomar uma pinga Tá ligado? Nós vamos jogar um futebol Tá ligado? Eu vou chamar ele pra minha casa Que nós vamos jogar um videogame Então Isso velho É saudável Zoeira é saudável Tá ligado? Isso já acontece de muito tempo O próprio exemplo Eu tô dando pra vocês Aqui um exemplo mais comum Que é o exemplo do futebol Mas Cara Acontece do mesmo jeito Nos consoles Mas é lógico Tem uns fanboys Que estragam a brincadeira Que também existe no futebol Que são aqueles que querem partir Pra agressão Tá ligado? Que não suportam Que a pessoa A pessoa adversária É Torça pra outro time Tipo Eu sou Vasco Ele é Flamengo Ah ela tem que morrer Eu vou matar ela Cara As coisas não funcionam assim As coisas não funcionam assim Eu sou Vasco Você é Flamengo A gente vai Vai ter um jogo Vasco e Flamengo juntos Vamos assistir essa porra juntos É lógico Eu vou passar raiva com o Flamengo Ganhando do meu Vasco Ele vai passar raiva com o Vasco Ganhando do Flamengo dele Tá ligado? Eu vou zoar ele Ele vai me zoar E assim É a vida Zoeira É normal Zoeira Tem que ter Tem que haver Essa zoeira Tá ligado? Tem que haver zoeira O PS4 Zoando o Xbox Zoando o Xbox Zoando o PS4 E assim Faz com que todos Criam um melhor Pra você Por que o Flamengo Inverse tanto Nos seus times? Por causa disso Ele quer ser o melhor time O Vasco Infelizmente Infelizmente Ele não tem dinheiro Pra fazer isso Se tivesse É lógico Que ele faria um time Competitivo Como o do Flamengo Tá ligado? O Vasco Não quer perder Pro Flamengo Você pode ver O Eurico Miranda Ele é doido Ele é doido Ele é piroca Ele é doido Ele fala bosta Pra cacete Fala bosta Pra cacete Cara O campeonato dele É não perder Pro Flamengo Tá ligado? Ele não liga Esse filho da puta Não liga pra ganhar Carioca O Carioca Ele liga Por causa do Flamengo Mas ele não liga Pra ganhar brasileiro Essas porcarias Ele só liga Pra ganhar do Flamengo Filho da puta Tá ligado? Então as coisas são assim Rivalidade é importante Rivalidade faz com que você Cresça cada vez E cada vez mais Então a zoeira Faz parte disso A zoeira faz parte disso Desde que seja saudável É lógico Não tem como ser educado Ah eu vou zoar Vou ser educadamente Cara a zoeira é assim A zoeira é zoeira Tá ligado? É lógico Eu não vou bater na sua cara Tipo Ah o meu amigo é flamenguista Ele fez um gol E me zoou Vou meter porrada nele Não é assim Ele me zoou Vou ficar calado Vou ficar calado Vou rir Vou brincar Vou ficar sem graça Tá ligado? Vai ser assim Isso é normal Tanto no futebol Tanto nos consoles Tanto em qualquer parte Em qualquer parte Seja em qualquer coisa Que você curta Fanboy É normal Fanboy é normal Sempre vai ter fanboys De tudo quanto é coisa O problema É quando você não sabe Separar as coisas Tá ligado? Quando você não sabe Separar as coisas Você pega E ah o cara gosta Do Xbox One Eu vou matar ele Eu vou xingar É seu filho da puta Do caralho É seu frango Do caralho Tá ligado? Sempre existem as pessoas Assim Eu falo uma coisa Do PS4 O cara fala Seu caixista de merda Seu bosta Seu canal Filho da puta Do caralho Tá ligado? O cara nem assiste o vídeo O cara já vem falando isso Então São pessoas Que tem a mente fechada Que não Cara Que não tem esse humor Da realidade Que só aceita O que é seu Tipo Ah ele tem um PS4 Se eu falar mal do PS4 Ele não vai aceitar Ele não vai aceitar Ele vai me xingar De tudo quanto é jeito Tá ligado? E tipo Tanto faz também O cara tem um Xbox One E o cara fala mal do Xbox One O cara também não vai aceitar Eu velho Eu mesmo falo mal do Xbox One Se eu tiver que falar mal do Xbox One Eu vou falar Tá ligado? É lógico Porque eu não aceito Que fala mentiras Se o cara pegar e falar Mentiras sobre Xbox One Ou mentiras sobre qualquer coisa Que eu gosto E eu sei da verdade É lógico Que eu vou falar Tá ligado? E assim Vai continuar sendo Velho Então Cara Zoeira é normal Então não Não fiquem Ah Eu vou me descrever desse canal Que esse canal é zoeiro Que esse canal é um fanboy Não sei o que Não sei o que Cara Se eu tiver que fazer vídeo assim De zoeira assim Eu vou fazer Eu não tô nem aí Eu vou zoar mesmo E é assim que tem que ser Tá ligado? Agora Inimigos Jamais Inimigos Jamais Zoeira sim Zoeira é normal A gente fazer Agora Inimigos Jamais Do mesmo jeito Que eu zoo vocês aqui Se vocês me encontram na room Quiser trocar uma ideia de boa Quiser jogar um videogame Vamos jogar um Xbox Vamos jogar um Play 4 Vamos jogar essa porra Vamos tomar uma cerveja Vamos tomar uma cachaça Cara Nós vamos fazer Nós vamos jogar futebol Nós vamos fazer qualquer coisa Tá ligado? Inimigos Jamais Eu não tenho inimigos Eu tenho pessoas Que a gente zoa Tá ligado? Que isso faz parte Da vida Beleza galera? Então é só isso aí Que eu vim passar pra vocês aqui Se vocês concordam Com a minha concepção Deixa no comentário Se não concordam também Foda-se É zoeira Então é isso aí Tamo junto Valeu É nóis E fui Foda-se 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 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti